Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal CofTag, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de programação com JavaScript, beleza? Pra nossa videoaula de hoje, galera, a gente vai ver um pouco de como que funciona Arrays aí em JavaScript, beleza? Então vamos lá, vamos embora pro nosso projeto, sem perder tempo. Então galera, como de costume, eu já criei o nosso arquivo da nossa videoaula de hoje, tá ok? Só pra explicar, porque talvez alguém pare nesse vídeo de paraquedas pelo título e não sabe o que está acontecendo. Então o que eu fiz? A gente tem a nossa pasta do nosso projeto, uma pasta com o nome de curso.js, a gente tem o nosso arquivo com o nome de curso.js.html, que é o nosso arquivo principal, e aqui eu criei o arquivo aula-48.jobscript, que é o arquivo onde a gente trabalha os nossos scripts, tá ok? Pra jogar lá pra web, pra gente poder copilar. Então eu já criei o nosso arquivo com o nome aula-48.js e já linkei ele aqui no nosso script.html, tá ok? Aula-48.js, tá ok? Então é isso que eu fiz aqui. Então só atualizando a galera, recado dado, vamos para a nossa videoaula de hoje, galera. Então galera, o que você vai aprender aí nessa videoaula? Você vai aprender sobre Arrays em JS, tá ok? E como de costume, em todos os nossos vídeos anteriores, a gente vai fazer bastante exemplo, tá ok? Então, como você já tem costume aí desde o início do nosso tutorial, galera, a gente já viu um pouquinho disso aí. Então, vamos lá. Uma variável pode armazenar um único elemento, tá ok? Porém, se você precisar armazenar vários elementos de uma vez, a gente utiliza aí em programação em JavaScript. Não é diferente também, em qualquer outra linguagem de programação em JavaScript, que muda a sintaxe, mas em JavaScript a gente utiliza aí o que a gente chama de matriz ou Arrays, tá ok? Então quando eu falar matriz ou Arrays, significa a mesma coisa, tá ok? Eles são conhecidos como esses dois nomes, tá ok? Existe aí o que a gente chama de Array unidimensional, que é o que a gente chama de vetor. Existe o que a gente chama de Array bidimensional, que é o mais conhecido como matriz, tá ok? Então Array e Matriz significam as mesmas coisas, tá ok? Então, uma matriz, galera, é um objeto que pode armazenar vários elementos, como o nosso primeiro exemplo aqui. Vamos declarar um aqui, só para a gente conseguir entender. Vamos declarar um aqui do tipo constante, ok? Vou dar o nome para ela aqui de Matriz Teste, beleza? Eu vou falar que ela vai receber, que a gente vai trabalhar o nosso conjunto de elementos. Então, em qualquer sintaxe de matriz, a gente coloca colchetes, e aqui dentro a gente trabalha todos os nossos elementos que a gente quer colocar nela. Então, eu vou criar três elementos aqui. Então, eu vou colocar o primeiro elemento, Léo. Vou separar com uma vírgula o segundo elemento, entre aspas simples. Vou escrever aqui, coffee, ok? Novamente, vírgula, entre aspas simples, simples, tag, ok? Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de declarar aqui um Array, beleza? Então, galerinha JavaScript, existe duas maneiras de se criar um Array, ok? Então, as duas maneiras de se criar são a primeira maneira é a mais popular e a mais fácil, a maneira de se trabalhar com ele é o que a gente chama de Array Literal, ok? Então, essa é a forma considerada mais fácil de se trabalhar com o Array. O que seria esse Array Literal? É dessa mesma forma que a gente acabou de criar aqui. Eu vou dar até o Ctrl-C e o Ctrl-V. Então, essa é a forma, isso é o que a gente chama de Array Literal e é uma das formas mais fáceis de se trabalhar com a matriz de JavaScript, ok? Para meios didáticos, eu vou ensinar para vocês a outra forma também. Então, existe outra forma de se criar, que é utilizando o que a gente chama de palavra-chave new, ok? Então, a gente utiliza a palavra-chave new para poder criar as nossas matrizes, ok? Então, o que a gente faz? Const, ok? Vou dar o nome para ela aqui de matriz 2, beleza? Então, essa aqui vai se chamar matriz 2. É igual, a gente utiliza a palavra-chave new, ok? Array, a gente tem que passar esse nome exclusivo de JavaScript Array. Dentro de chaves aqui, antichaves não, dentro de parênteses, a gente trabalha aí todos os nossos valores entre aspas duplas. Então, eu posso colocar do mesmo jeito aqui, ó. O que eu posso separar com vírgula, aspas dupla, tag. Estas são as duas formas de trabalhar com a matriz. A primeira forma é a forma literal, que é a mais fácil de se trabalhar, e usando a palavra-chave new, que é um pouco mais complexa, ok? Porém, galera, é recomendado vocês utilizarem a primeira forma aí, o Array literal, ok? Então, existem outras maneiras, fora essas duas aqui, né? Então, existem outras maneiras de se trabalhar com a matriz, de se criar a matriz vazia, alocar valores para ela ou não, ok? Vamos trabalhar um pouquinho aqui embaixo, isso aí agora, ok? Vamos supor que a gente quer criar aí um Array vazio. Então, eu vou comentar para vocês saberem o que está sendo feito, ok? Então, vamos supor que a gente quer criar um Array vazio. O que a gente faz? Vamos declarar aqui const, colocar o nome de lista, beleza? É igual, aqui eu passo dois colchetes e não coloco nenhum valor aqui dentro. Então, o que eu acabei de criar? Eu criei aqui um Array vazio, ou seja, eu não pré-iniciei valores para ele, ok? A gente pode trabalhar também, galera, com Arrays aí. Array com vários valores, ok? Então, a gente pode trabalhar com Array de vários valores. Então, vamos lá de novo. Vou declarar um aqui do tipo const, tipo constante, ok? Vou dar o nome aqui de lista 2, beleza? É igual colchetes, ponto e vírgula, que eu passo os valores para ele. Então, eu posso passar 2,4,5,6. Opa, 4, que é o 5, não é o 6. Então, o que eu acabei de criar? Eu criei um Array e já pré-iniciei vários valores para ele aqui, beleza? Então, esse Array aqui, galera, eu criei ele apenas com Movers, ok? A gente pode criar também Arrays com várias Strings. Arrays com várias Strings, ok? Então, como a gente declara Array com várias Strings? Vou declarar um título constante, vou dar o nome para ele aqui de lista 3. É igual colchetes, espaço, ponto e vírgula, entre aspas, síndrome de pasta nos nossos textos aí. Então, eu posso colocar aqui novamente Leo, beleza? Vírgula, aspas, simples, coffee, vírgula, aspas, simples, tag, ok? Então, aqui a gente criou um Array com várias Strings, beleza? Você pode criar também, galera, Arrays com diferentes tipos de dados, ok? Então, Arrays com diferentes tipos de dados. Então, aqui é um Array com diferentes tipos de dados. Então, vamos lá criar ele aqui, const. Vou dar o nome agora de lista 4. É igual, beleza? Dentro de colchetes, você pode passar aí diferentes valores. Ou seja, você pode passar tanto Strings, quanto boleano, quanto valores do tipo numérico. Então, dentro de aspas, simples, você pode passar, por exemplo, novamente, Leo, vírgula, aspas simples, coffee, ok? Vírgula, eu posso passar um valor numérico agora. Vírgula, eu posso passar um boleano aqui. O boleano é true ou falso. Eu posso passar um boleano true aqui. Então, você pode trabalhar dessas formas com Arrays também, ok? Você também, galera, pode armazenar dentro desses Arrays, dessas matrizes, funções e outros objetos, ok? Então, vamos ver como que você pode fazer isso aí, ok? Então, o que a gente vai fazer é armazenando funções e outros objetos dentro da matriz. Então, vamos lá ver como que a gente faz isso. Então, eu vou declarar uma aqui, constante, do tipo, vou dar um nome pra ela aqui, lista variável. E, nossa, tem um cara falando. Vou escolher o nome da variável, tem essa lista variável, igual colchetes. Vou dar um enter, dois, um enter, isso aqui, né? Vamos trabalhar aqui dentro, vai ficar legal. Então, aqui dentro, peraí, deixa eu dar um tab. Então, aqui dentro, eu decalei o tipo constante, dei o nome pra ela, igual colchetes. Aqui dentro eu vou colocar chaves, ok? Aqui eu passo aí os meus valores, por exemplo. Então, eu vou passar novamente aqui um valor. Léo, beleza? Dois pontos, aspas simples, coffee. Ok? Então, passei aqui um valor pra ela, ok? Posso colocar uma vírgula, ok? Embaixo aqui eu posso colocar colchetes. Eu posso passar um outro conjunto de dados agora. Eu vou passar um conjunto de dados do tipo numéricos agora. Ok? Então, são valores do tipo numéricos. Ok? Então, no primeiro eu passei string, agora eu passei numérico. Ok? Embaixo eu posso criar até uma função aqui dentro. Então, eu vou criar uma function. Vou dar um pra ela aqui de hello, por exemplo. Ok? Chaves, parênteses, chaves. Que eu posso dar aqui, por exemplo. Se eu quiser exibir, eu dou um console.log, parênteses e passo num texto qualquer aqui. Ok? Então, perceba aqui. E aqui, galera, é um ponto e vidro. Então, o que eu acabei de fazer? Eu criei uma matriz aí com funções e com vários tipos de dados aí. Beleza? Então, você pode trabalhar também. Ok? Dessa forma. E pra finalizar a nossa videoaula de hoje, galera, última coisa que a gente vai ver aqui. Como que você acessa elementos aí de uma matriz. Então, eu vou fazer aqui, ó. Acessando elementos de uma matriz. Ok? Então, como que você acessa esses elementos aí? Então, você pode acessar elementos dentro de uma matriz, galera, usando seus índices aí. Ok? Então, como que a gente faz isso? Eu vou dar cada uma aqui, né? Consta do tipo constante. Vou dar uma pra ela de lista. Beleza? É igual. Olha, eu vou criar uma... Entre colchetes, aspas simples. Eu vou criar a escrita coffee aqui. Porque vírgula... Coffee é o... Vírgula... F... Vírgula... F... Vírgula, aspas simples. Q... Vírgula, aspas simples. E... Beleza? Então, o que eu acabei de criar? Eu acabei de criar uma matriz aqui com seis elementos. Ok? A gente tem seis elementos aqui. Beleza? Então, como que faz pra me acessar esses elementos aí? Ok? Vamos supor que eu quero acessar aí o primeiro elemento. Então, eu vou dar aqui um console.log. Eu quero acessar o primeiro elemento dessa matriz aí. O que que eu faço? Eu dou um console.log, aqui dentro eu pego o nome dessa matriz, ela se chama lista. Ok? Dentro de colchetes eu passo a posição que eu quero acessar. Então, eu quero acessar o índice zero dela aí. Ok? Automaticamente, o que que ele vai copilar pra mim aqui? Ele vai copilar a letra C. Ok? Por quê? Porque minha matriz, ela começa a partir do índice zero. O que seria esse índice zero? Vamos supor que a gente acabou de declarar aqui essa matriz com seis posições aqui. Então, a gente acabou de armazenar isso aqui na memória. A gente armazenou. Zero. Um. Pera aí. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, aqui, ó. A gente tem seis valores começando a partir do índice zero. Ok? Aí vocês podem estar perguntando. Que viagem é essa? Onde entra a escrita aí? Basicamente, essa escrita que a gente acabou de criar a corte, ela está salva assim, ó. O C na posição zero. A letra O vem na posição um. O nosso primeiro F. Ele vem na nossa posição dois. O nosso segundo F. Vem na nossa posição três. A nossa primeira letra E vem na posição quatro. E a nossa última letra E, da escrita COF, vem na posição cinco. Por quê? Porque ele começa a contar a partir do índice zero. Ele não começa a contar do 1 até o 5. Ele conta do 1 que começa a partir do zero. Como aqui são cinco valores, ele vai do zero até o cinco. Se você contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. São seis valores, porém, começa a partir do índice zero. Então, isso aqui é muito importante você saber. Então, se você está trabalhando com a matriz, começa a contar a partir do índice zero aí. Beleza? Então, é isso. Aqui a gente acessou aí. O índice zero vai exibir pra gente a letra C. Vamos acessar qualquer outra posição. Vamos por que eu quero acessar aqui a letra F. Então, a letra F, a primeira letra F. Então, basicamente, é só a letra F aqui. Ela está no meu índice dois. Então, seria só dar aqui no console.log, parênteses, lista. Dentro de colchetes, eu passo aqui o meu índice dois. Beleza? O ponto e vírgula aqui, ele acessaria pra mim, ó, a minha primeira letra F aí. Perfeito? Então, basicamente, é isso, galera. É só um lembrete novamente. Lembre-se que em matriz, ele começa sempre a partir do índice zero. Beleza? E é isso. Então, creio que pra essa videoaula tá ok. Na nossa videoaula, a gente vai continuar avançando um pouco mais aí sobre a Waze e matriz. Tá ok? Então, até a nossa próxima videoaula. Se cuidem. Bye, bye!